Olá, tudo bem? Ah, meu querido, vamos começar aqui mais uma aula de Direito Constitucional e hoje a gente vai começar com um assunto muito bacana que é Poder Constituinte. Então já pega o seu caderno aí de Direito Constitucional e já vamos iniciar esse tema que é muito bacana aqui. Poder Constituinte, tópico 1 aí no seu caderno. A gente já começa, né, nesse módulo aqui e já finaliza ele, provavelmente em duas aulas, o tema então Poder Constituinte. O que a gente vai ver aqui sobre Poder Constituinte? O conceito de Poder Constituinte, as espécies de Poder Constituinte e aí nós vamos estudar cada uma das espécies separadamente. Então vamos já começar aí no seu caderno, letrar conceito de Poder Constituinte. O que é esse negócio chamado Poder Constituinte? Isso. Para você entender o Poder Constituinte, você tem que entender que o Estado, ele é um ente político, é uma, é uma, tipo, empresa, né, é um ente político, é uma pessoa jurídica de direito público criada por nós, sociedade, para que ele faça valer os nossos interesses. Então quando a sociedade se reuniu e resolveu viver em sociedade, ela criou o Estado. E o nosso Estado atual foi criado em 1988. E qual é o nome que eu dou a esse poder de criar um Estado novo? Ou de alterar regras sobre o Estado existente? Isso, é o Poder Constituinte. Então já anota aí no seu caderno, Poder Constituinte é o poder de criar uma nova Constituição, é o poder de criar uma nova Constituição, vírgula, dando origem a um novo Estado, é o poder de criar uma nova Constituição, dando origem a um novo Estado, bem como o poder de alterar a Constituição já existente. Pessoal, então nesse conceito, não sei se você percebeu, é um conceito mais amplo, é o poder de criar e o poder de alterar. Então olha, o Poder Constituinte como um todo, ele abrange o poder de criar e o poder de alterar a Constituição. Lembrando que o documento que formaliza a criação do Estado é a Constituição. Então quando a gente fala que o Estado foi criado pela Constituição, foi criado por meio desse poder. Então o poder de criar uma nova Constituição é o poder Constituinte, e o poder de alterar a Constituição já existente também é o poder o quê? Constituinte. Agora, quais são as espécies de poder Constituinte? Basicamente, temos duas espécies, que é o poder Constituinte originário e o poder Constituinte derivado. Mas a gente vai verificar isso aqui a partir de agora, letra B no seu caderno, espécies de poder Constituinte. Espécies de poder Constituinte. Olha, há uma divergência sobre esse assunto na doutrina. A professora Natália Maçom, por exemplo, ela não gosta da expressão poder Constituinte derivado. Para ela só existe um poder Constituinte, que é aquele que cria uma nova Constituição. E o poder de alterar Constituição já existente é chamado poder Constituído. Mas ela é sozinha nesse aspecto aí, respeito muito ela, das melhores professoras, e quiçá a melhor professora de Direito Constitucional do Brasil, do mundo aí. Então, a gente tem um respeito muito grande por ela, pela sua inteligência como um todo, enfim. Vamos lá, pessoal. Olha aqui. O poder de criar e alterar, majoritariamente, é chamado o quê? Poder Constituinte. Qual a primeira espécie, então, de poder Constituinte que você encontra? Primeira espécie de poder Constituinte que você encontra lá na divisão doutrinária. Isso. Primeira espécie aqui é o chamado poder Constituinte originário. Poder Constituinte originário. Poder Constituinte originário. É o famoso PCO. Poder Constituinte originário. Poder Constituinte originário. Olha, aí você vai analisar agora, historicamente, o poder constituinte vai dividir em duas espécies. O PCO, esse aqui, ó, poder constituinte originário, ele vai se dividir em duas espécies. Na verdade, ele é um só. Só que, se você analisar um estado específico, por exemplo, Brasil, Argentina, Estados Unidos, você vai analisar a quantidade de estados que já existiram naquele território. Por exemplo, nos Estados Unidos, quantos estados já existiram lá? Isso, um só. No final do século XVIII, eles criaram os Estados Unidos da América e, de lá para cá, permaneceu o mesmo estado. Então, lá só houve uma constituição. Aí, a doutrina vai falar assim, ó, quando naquele território houve a criação da primeira constituição, essa primeira constituição é chamada de Constituição Fundacional. Agora, no Brasil, não. A gente já teve vários estados criados por várias constituições. Só para você ter uma noção. Em 1824, nós criamos o primeiro estado brasileiro, por meio da Constituição Imperial. Em 1891, criamos o segundo estado brasileiro, primeira Constituição Republicana e Federativa do Brasil. Na década de 30, dois estados, duas constituições. Em 46, uma nova Constituição. E em 67, criamos uma nova Constituição, um outro estado. E em 88, uma nova Constituição, um outro estado. Então, nós tivemos aqui no Brasil, vamos somar, 1824, 1891, duas na década de 30, uma em 46, uma em 67 e uma em 88. Tivemos, então, sete constituições no Brasil. E, então, criamos sete estados, sete pessoas jurídicas diferentes. O primeiro estado foi criado pela Constituição Imperial. Então, essa Constituição, a primeira Constituição, que no território brasileiro, é chamada de Constituição Fundacional, o Poder Constitulente Fundacional. O poder que criou as demais Constituições é chamado de Poder Constitulente Pós-Fundacional. É, assim, uma classificação que é só para cair em prova mesmo, tá? Então, o Originário, ele vai se dividir em duas espécies. Temos Originário Fundacional, Fundacional, e já anotem no seu caderno. Poder Constitulente Originário Fundacional. Poder Constitulente Originário Fundacional. É aquele que cria a primeira Constituição em determinada localidade. É aquele que cria a primeira Constituição em determinada localidade. Que cria a primeira Constituição em determinada localidade. Em determinada localidade. É aquele que cria a primeira Constituição em determinada localidade. No Brasil, nós utilizamos o Poder Constitulente Fundacional quando? Quando criamos a Constituição de 1824, tá? Agora, nós temos aqui o Poder Constitulente Originário Pós-Fundacional. Pós-Fundacional. Poder Constitulente Originário Pós-Fundacional. E que PCO é esse? Isso, anota aí. É aquele que cria as demais Constituições supervenientes à primeira. As demais Constituições supervenientes à primeira. As demais Constituições supervenientes à primeira. A primeira, Poder Constitulente Fundacional. E as demais, Poder Constitulente Originário Pós-Fundacional. Beleza? Então, olha. Em 1891, Pós-Fundacional. Em 1946, Pós-Fundacional. E em 88, Pós-Fundacional. Então, o Poder Constitulente Originário que criou a Constituição de 88 é o Poder Constitulente Originário Pós-Fundacional. Porque no Brasil, o primeiro Estado foi criado em 1824. Lembrando que nos Estados Unidos, eles criaram a Constituição no século XVIII. Segunda e metade do século XVIII. E até hoje, a mesma Constituição. Não se alterou. É o mesmo Estado. Do século XVIII até hoje, foi criado pela mesma Constituição. Beleza? Bem, pessoal. Então, esse é o Poder Constitulente Originário. Primeira espécie de Poder Constitulente. Agora, nós vamos falar do derivado. O derivado, ele se subdivide em algumas espécies. Então, a gente vai falar agora do derivado. Tópico 2 aí. Poder Constituinte Derivado. Poder Constituinte Derivado. Aí, o derivado, ele se subdivide em derivado revisor, derivado reformador, derivado difuso e derivado revisor decorrente. Então, a gente vai falar de cada um desses poderes constituintes, agora, derivados. Quais são eles? O primeiro deles aqui é o Poder Constituinte Derivado Revisor. Poder Constituinte Derivado Revisor. Que poder é esse? A gente vai estudá-lo separadamente, tá? Mas já anota aí. É aquele... É aquele poder... De fazer revisão constitucional. É aquele poder de fazer revisão constitucional. Revisão constitucional. Olha, nós tivemos aqui no Brasil, já, algumas revisões, né? São cinco revisões. E nós tivemos, então, cinco emendas constitucionais de revisão. É o poder de fazer revisões constitucionais. Beleza? Segunda espécie aí de Poder Constituinte Derivado é o Poder Constituinte Derivado Reformador. Poder Constituinte Derivado Reformador. Poder Constituinte Derivado Reformador. É o poder de criar emendas constitucionais. É o poder de criar emendas constitucionais. É o poder de criar emendas constitucionais. Só esses? Não, tem mais ainda. Temos aqui o Poder Constituinte Derivado Difuso. Poder Constituinte Derivado Difuso. Que poder é esse? Isso, meu querido. É isso aí mesmo, tá? É o poder de fazer o quê? Mutação constitucional. Anotei? É o poder de fazer mutação constitucional. É o poder de fazer mutação constitucional. É o poder de fazer mutação constitucional. E por fim, nós temos aqui a quarta espécie de Poder Constituinte Derivado. É o poder constituinte derivado decorrente. Poder Constituinte Derivado decorrente. E que poder é esse? Isso de fazer constituições estaduais no ente federativo, é lógico, né? Então, nós temos estados unitários. O estado unitário não tem poder constituinte decorrente. Agora, nos estados federais, que é a união de dois ou mais estados para a criação de um só, em que as unidades têm autonomia e o ente federativo têm soberania. Então, nesse caso, o ente federativo não, o estado federal tem soberania. Então, nesse caso, o poder de criar as constituições das unidades federadas é o poder constituinte derivado decorrente. Então, anotei? É o poder de criar constituições estaduais. É o poder de criar constituições estaduais. É o poder de criar constituições estaduais. É o poder, então, de criar constituições estaduais. Vamos, então, iniciar aqui agora, pessoal, o estudo da primeira espécie. Então, nós vamos estudar aqui, ó, o poder constituinte originário a partir desse momento. Então, já coloca aí no seu caderno. Letra C, poder constituinte originário. Poder constituinte originário. Poder constituinte originário. Isso, já vamos colocar aí. O que é o poder constituinte originário mesmo? Notem, a gente já tinha colocado, hein? O conceito de poder constituinte, genericamente falando, é o poder de criar ou alterar. Agora, eu pergunto. O poder constituinte originário, ele é o poder de fazer o quê? Criar uma nova constituição. Então, anotei no caderno aí. O poder constituinte originário é o poder de criar uma nova constituição. 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 Então, nós podemos pegar a nossa constituição e rasgar e criar uma nova? Podemos. E se fizermos isso, estaremos exercendo o poder o quê? Constituinte originário. É o poder de criar uma nova constituição. Poder, então, de criar uma nova constituição. Beleza? Então, aqui, pessoal, é o poder de criar. Poder, então, de criar uma nova constituição. É o poder, então, de criar uma nova constituição. Belezinha? E os demais aqui, ó. Poder de alterar. Agora, aqui, é o poder de criar uma nova constituição. Famoso o quê? PCO. Fechou? E eu pergunto, qual a natureza desse poder constituinte originário? Ele tem qual natureza? Isso. Nós temos duas escolas que vêm para explicar a natureza do poder constituinte originário. Tá? É assim. Suponhamos que, antes de criarmos o Estado, o povo vivia solto e tal. Aí, eles resolveram viver em sociedade. E aí, ao resolver viver em sociedade, eles criaram um pacto para criar uma pessoa jurídica. Para fazer valer os interesses daquela sociedade. Tá? Então, olha. Eles resolveram viver em sociedade e formalizaram esse pacto por meio de uma constituição. E aí, olha. O povo, então, se reuniu. Estabeleceu um pacto. Formalizou o pacto. Esse pacto, agora, é a constituição. A constituição é um documento que criou o Estado, criou os poderes, limitou os poderes do Estado. Estabeleceu as regras daquela sociedade. Então, a primeira escola vem e fala. O poder constituinte originário, ele tem natureza jurídica. Como assim? Quando a sociedade se reuniu para criar, ela se utilizou de um direito que já existia antes. O chamado direito natural. Tipo, o direito aí... Você fumou maconha e está vendo o direito aí para todo lado. Esse aí é o direito natural. É como se, antes de criarmos o direito escrito, as regras, né? Daquela sociedade específica. Já existisse um direito imanente, permanente em toda a sociedade humana. Que já existia antes mesmo de criarmos o direito. Antes de vivermos em sociedade, já existiam regras que eram impostas pelo... Esse negócio aí da maconha mesmo. Até que você está pensando aí. Está filosofando aí demais, né? Pois é, pessoal. Esse direito natural, ele limitava, então, a criação de um novo Estado. Então, esse Estado foi criado com o fundamento de um direito que já existia anteriormente. Num direito natural. Essa escola que defendia essa natureza de um direito que já existia antes de criarmos o Estado, é a escola jusnaturalista. Tópico 1.1. Escola... Jus... Natura... Lista. Escola jusnaturalista. Para a escola jusnaturalista, o poder constituinte originário, ele tem natureza jurídica. Ele é um poder de direito, porque limitado por um direito natural anterior à criação do Estado. Anota, então, nos cadernos aí. Para a escola jusnaturalista, o poder constituinte originário, possui natureza jurídica, possui natureza jurídica, possui natureza jurídica, já que é um poder de direito, que cria o Estado, mas é limitado, que cria o Estado, mas é limitado por um direito natural, que já existia antes da criação do próprio Estado. Que já existia antes da criação do próprio Estado. Que já existia antes da criação do próprio Estado. Beleza? Então, para a escola jusnaturalista, o poder constituinte originário, ele tem natureza jurídica. Então, ele é um poder de direito. Então, seria um poder de direito. Poder de direito, já que limitado por um direito natural, que já existia antes da criação do próprio Estado. Beleza aqui? Agora, nós temos aqui uma segunda escola, que é a escola juspositivista. Tópico 2.2, escola juspositivista. Escola juspositivista. Para essa escola, o poder constituinte originário, ele não é um poder de direito, não tem natureza jurídica. Ele é um poder de fato. Ele é um poder de fato que cria o Estado, dando origem ao direito. Então, o direito não existe antes do poder constituinte originário. É o poder constituinte originário que cria o Estado, e criando o Estado, cria também o quê? O direito, tá? Então, ele não está limitado a nenhuma ordem jurídica anterior. Porque é o poder constituinte originário que, ao criar o Estado, acaba o quê? Dando origem ao direito. Beleza aqui? Então, ele seria não um poder jurídico, não seria um poder de direito, e sim um poder de fato. Tem natureza, então, fática, tá? É a sociedade que, ao se reunir, que acaba dando origem ao Estado, criando um novo Estado. Beleza aqui? Então, nós temos o caderninho, para esta escola, para esta escola, para esta escola, O poder constituinte originário, possui natureza de poder de fato. Pois, ele não é limitado por nenhuma ordem jurídica anterior. Pois, ele não é limitado por nenhuma ordem jurídica anterior. Pois, ele não é limitado por nenhuma ordem jurídica anterior. Então, olha, pessoal, ele é um poder de fato, pois ele não é limitado por nenhuma ordem jurídica anterior. E é ele quem dá origem ao Estado, originando assim também o direito. Originando assim também o direito. Para você entender melhor, olha aqui. O positivismo é aquele procedimento, aquele processo de escrever as normas, as regras de comportamento de uma determinada sociedade. Então, quando nós escrevemos as regras, damos origem às regras escritas. E para essa escola justa positivista, quando o povo se reuniu para criar o Estado e estabeleceu aquele pacto, foi com esse pacto, foi então com a criação da Constituição, que nós criamos o Estado e criamos também o direito. Então, ele não está limitado a nenhuma ordem jurídica anterior, beleza? Qual escola prevalece? Isso, a escola justa positivista. Então, se cair o conceito majoritário aqui, né, que a natureza majoritária do poder constitucional é que ele é um poder de quê? De fato, beleza? Ele é um poder de fato, já que não é limitado por nenhuma ordem jurídica anterior. O próximo tópico aí do seu caderno, tópico de número 3, titularidade. Música 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 Música